São 12 horas e 6 minutos, uma discussão aqui no suíte. Pesquisei aqui, vou dar a notícia, hein? Jonathan Souza, que é o nosso new estagiário, está dizendo, eu de lá, chamar a atenção da gente, dizendo que neurônio é sim produzido. Pesquisei agora aqui na internet, dizendo que estudos atuais informam que os neurônios são sim produzidos. Pesquisei agora, dentro da cabeça da gente, os neurônios, está aqui menino, acabei de pesquisar aqui na internet. Se tiver um neurologista assistindo o programa, por favor, entre em contato conosco para tirar essa dúvida, porque está dando briga ali. Eu não posso me manifestar porque, né? Não, o organismo produz o neurônio na fase adulta. Não tem cura, o Alzheimer não tem cura, né? É uma doença degenerativa. Mas não quer dizer que ia ter cura, não, porque a gente morre um dia, é uma doença, a doença destrói. A doença destrói os neurônios. O Alzheimer destrói os neurônios. Então, neurologistas de plantão, por gentileza, entrem em contato com o nosso programa da comunidade para dizer, afinal de contas, se os neurônios são produzidos na fase adulta ou não. Manda no WhatsApp para a gente a resposta. Doze e oito. Olha só, gente. No início do programa, nós noticiamos aqui que essas últimas 24 horas na cidade foram as últimas 24 horas mais violentas desse ano. Vários corpos foram encontrados e várias mortes aconteceram. Dois desses corpos foram encontrados no porta-malas de um veículo do ramal do Ipiranga, no bairro, no Jorge Teixeira, zona leste da cidade, na noite dessa terça-feira. Os dois homens foram executados com pelo menos 10 tiros. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Pois é, Márcia, ontem por volta das nove e meia da noite, um carro foi encontrado aqui no ramal do Ipiranga, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Foi neste local aqui, Márcia, que o corpo de Ivan Neivieira, de 30 anos, e de mais um outro homem, até o momento ainda não identificado, estavam dentro de um carro Corsa Classique, no porta-malas, com as mãos e os pés amarrados. A perícia criminal identificou nos corpos, Márcia, mais de 10 tiros em cada um deles. E cada um deles também, Márcia, foram esfaqueados. Ivan Neivie, que trabalhava como garçom em um shopping no Parque 10, ele, de acordo com a família, iria para um lanche no Gustavo Nascimento, onde ele era o proprietário. O irmão dele informou à polícia, Márcia, que desde as 7 horas da noite, ele vinha ligando para o irmão, para Ivan Neivieira, no caso. Só que depois o celular dava desligado. Foi aí, então, que horas depois, a polícia, Márcia, ligou para a família, já anunciando a morte do garçom. Foi aí que a família veio até o local aqui e identificou o corpo do garçom e também o carro em que ele era o proprietário. A gente pode ver aqui, Márcia, no ramal, as marcas de sangue pelo chão. A gente pode ver também aqui o isolamento, né, do Instituto Médico Legal, na hora da perícia aí, para fazer toda a identificação. Agora, o que mais intriga, Márcia, foi a brutalidade em que o garçom e este outro homem foram assassinados. Com mais de 10 tiros nos corpos e também muitas facadas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. A gente pode ver também aqui, Márcia, que aqui, no ramal, é uma área muito isolada. Por aqui, apenas sítios e muita mata. E olha só, os dois, Márcia, de acordo com a própria polícia e o próprio irmão aí da vítima, né, até então não tinha nenhuma ligação com o tráfico de drogas, é muito ainda aí precisa as informações, ainda não se sabe a motivação do crime, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve chegar na autoria deste crime. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno, mas é um caso claro de execução, infelizmente, pessoas envolvidas aí com o crime organizado ou com o tráfico de drogas, infelizmente, não tem outro motivo para se justificar uma morte dessa tão violenta. As pessoas, os dois foram amarrados, tiveram pés e mãos amarrados, ou seja, podem ter sido ali torturados, 10 tiros, é muito tiro. Vou contar uma coisa, viu? 12 horas e 11 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Mais uma execução é identificada aí pela polícia e mais uma família, duas famílias no caso, estão chorando a morte dos seus entes queridos porque eles se envolveram no crime. Infelizmente, essa é que é a realidade. A ronda policial do programa da comunidade continua. Um homem foi executado na frente da família, na compensa. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva, que é a tela do Agora. Juscelio. Pois é, Marcelo Asmar, mais um assassinato na compensa, na zona oeste aqui da capital, né? Desta vez foi o vendedor de carros, Joely Pereira de Souza, que era conhecido aqui na área como Chorãozinho. O crime foi na noite desta terça-feira e pelas imagens desse vídeo, mobilizou aí os moradores aqui da área que se aglomeraram aqui na frente do salão da família. Porque o assassinato, Marcelo Asmar, ocorreu exatamente neste local. De acordo com informações repassadas pela polícia, o Joely, ele estava mais ou menos aqui neste ponto, nesta escada, conversando com a esposa dele, que teve o nome preservado, e ele aguardava ela fechar o salão e estava aqui conversando com ela quando três criminosos pararam na beira aqui da rua em um carro modelo Gol Preto, de placa não identificada. Dos três suspeitos que estavam no carro, segundo informações repassadas pela polícia militar, um desceu do veículo, veio até o ponto onde o Joely estava e efetuou os disparos à queima-roupa. Pelo menos seis tiros que atingiram o corpo da vítima, cabeça, costas e também nos braços do Joely, que morreu na hora. Os moradores se mobilizaram aqui, mas até o momento a polícia não tem nenhuma informação sobre a autoria e motivação para esse assassinato. Ainda segundo informações repassadas pela polícia civil, há também a suspeita de que um quarto criminoso que estaria em uma motocicleta seria um informante sobre a localização onde o vendedor de carro estava e teria passado essa informação para os três assassinos que ocupavam o veículo. Os criminosos fugiram e a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga mais esse assassinato. Nós estamos ainda tentando conversar com os familiares e mais informações nós vamos trazer a partir das seis e quinze da noite no Jornal em Tempo sobre a morte do vendedor de carros aqui na Compensa. Mas olha, Marcia, essa não foi a única morte registrada na noite desta terça-feira aqui em Manaus não, né? Como nós já vimos aí, também no Manoa, na noite de ontem, uma moradora de rua que também não foi identificada até agora, mas aparenta aí, segundo o Instituto Médico Legal, tem idade entre 25 a 30 anos. Ela foi executada com um tiro na cabeça em uma praça lá no Manoa, na zona norte da cidade. E de acordo com informações repassadas pelos policiais da Sexta SICOM, o crime foi cometido por um casal que, inclusive, Marcia, estava com uma criança no colo. Esse casal até agora não foi identificado, mas o que a polícia passou, a informação foi a seguinte, de que a moradora de rua estava em uma praça e o casal passava pelo local quando o homem puxou um revólver e teria efetuado um disparo na cabeça dela. A vítima também morreu na hora e o corpo foi levado para o IML, mas até o momento ela não foi identificada e é mais um caso que é investigado pela Polícia Civil aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Tem que ver se tem alguma câmera do CIOPES, né? Em algum poste ali das redondezas do... Nas redondezas ali do local onde o homicídio aconteceu, para tentar identificar quem foi que atirou nessa moradora de rua. 12 horas e 15 minutos, você que está do outro lado, ligadinho aqui no programa da comunidade, tem dica aqui na tela. Está confiante? Está ligado? Então presta atenção porque a dica é agora. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Esquece isso aqui. Eu te recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu posso falar que o ômega 3 da Divicon Pharma está sendo ótimo mesmo, pois deu bons resultados para a minha saúde. Eu tomava outro ômega e realmente eu senti a diferença. Minha memória melhorou. Estou muito mais disposto e não fico doente. Vou continuar tomando o ômega 3 da Divicon Pharma. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. 12 horas e 16 minutos. Deixa eu mandar um beijo para o Rui da Compensa. Rui, olha, muito obrigada pela audiência. Agora o diretor, quando me dá o recado, o diretor, quando me dá o recado, me dá um recado que eu vou te falar, viu? Um grande beijo também para todo mundo de Urucará, Rio Preto da Eva, Mato Grosso. Ah, Mato Grosso. Todo mundo está acompanhando a gente no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Muito obrigada, tá, meu povo? Vamos lá com esse bolo pudim de chocolate com cenoura. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica ligado que daqui a pouco a gente vai ter bolo da vovó Tereza. Liga em 33073950 para participar. Bolo da vovó Tereza. Parque 10 e Parque das Laranjeiras. A gente vai, mas volta já já. Parque das Laranjeiras. Parque das Laranjeiras. Parque das Laranjeiras. Parque das Laranjeiras.